e 44 ele fala o seguinte aqui observa que a questão que aqui embaixo está aqui lá está bem aqui no canto tá fala o seguinte no campo elétrico leva-se uma carga pontiforme de carga igual a uma carga igual a 5 vezes 10 elevado a menos seis colores de um ponto a um ponto b o trabalho da força elétrica entre esse ponto a esse ponto b é igual a espera só um minuto entre a eo ponto b vai ser igual a menos 10 elevado à quarta já a pergunta do problema é qual é a ddp entre o ponto a eo ponto b nós aprendemos que o trabalho de um ponto a para o ponto b é igual a carga explicado pelo que a diferença de potencial esse trabalho do ponto a para o ponto b é igual a carga multiplicado pelo o que que é esse u a diferença de potencial que é a diferença de potencial seguinte pessoal anotar aqui é porque nós temos as linhas de força perdão as linhas de campo de campo elétrico nós temos uma partícula que no ponto a e ela deslocada até o ponto b aí tem isso daqui beleza pergunta do problema é qual depende ponto a eo b sabendo que nós já temos a carga e sabendo que nós já temos o trabalho como ela deslocada e se o problema fala que de a até b vai ter que ser o que vai ter que ser o potencial de a sai do potencial de a e chega até o potencial de b então a fórmula como é que vai ficar vai ficar potencial de a menos potencial de b então o que é o trabalho do ponto a para o ponto b substituindo vai ser quanto o trabalho do ponto a para o ponto b vai ser menos 10 vírgula 4 é já olha não não tem é boa pergunta não tem módulo aqui tá coloca na tora mesmo tá quanto que a carga 5 vezes 10 elevado a menos 6 multiplicado pelo potencial de a menos potencial de b então potencial de a menos potencial de b vai ser bem menos 1 vezes 10 elevado a menos 4 a quarta potência desculpa não esqueça que embora não apareça nada tem um aqui na frente dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 6 então quanto que o potencial de a menos potencial de b 1 real dividido para cinco pessoas é menos 0,2 vezes 10 divisão de potência de mesma base repete a base, subtraze os expoentes vai ser 4 menos menos 6 vai dar quanto aqui? isso, parabéns a gente colocou aqui só para ver se estava prestando realmente atenção 10 elevado a menos 4 aqui, tá bom? olha isso aqui vai ficar quanto? divisão de potência de mesma base repete a base vai ficar menos 4 menos menos 6 então o potencial de A menos o potencial de B vai ser igual a quanto? a menos 0,2 vezes 10 elevado ao quadrado, arrumando isso daqui vai dar menos 20 volts menos 20 volts significa que o potencial o potencial de A ele é menor que o potencial de B porque é a única maneira para que o resultado seja negativo então a resposta qual é? a resposta é menos 20 volts bem simples, não é verdade? vamos ver mais um caso e 45 a continuação ele fala bem assim dois pontos observa a questão aqui ela vai ficar bem aqui, tá? dois pontos A e B de um campo elétrico tem potenciais iguais a 150 volts e 100 volts respectivamente em relação a um determinado ponto de referência respira qual o novo potencial de A adotando-se B como referencial se os potenciais de A e B valem 150 e 100 volts significa a DDP entre eles é 50 volts é óbvio então vamos primeiro desenhar essa questão nessa estrutura aqui tem um potencial aliás eu tenho um campo elétrico as linhas de campo elétrico estou desenhando aqui e aqui vamos imaginar de novo o ponto A e aqui o ponto B é óbvio que a partícula ela vai fazer isso daqui ela vai até aqui para o ponto B e aqui são as linhas de referência ele diz que o potencial de A no ponto A vale quanto? 150 volts e o potencial de B vale quanto? vale 100 volts se nós fizermos o cálculo bem simples o que nós sabemos? nós sabemos que o potencial de A menos o potencial de B vale quanto? vale 50 volts se ele coloca olha o que ele coloca ele coloca B como referencial o que significa isso? significa isso que o potencial de B vai ser igual a quanto? zero ora nós sabemos que o potencial de A menos o potencial de B vai ser igual a quanto? 50 volts colocando B como zero quanto vai ser o potencial de A nessa nova situação? 50 volts é bem direto ficou claro aqui? todos esses exercícios que eu passei aqui eles davam direto as questões dos potenciais e não mudavam a carga ou era só um ponto mas agora nós vamos tentar entender como é que funciona isso como se fosse campo elétrico com uma carga e depois com várias cargas elétricas vamos ver como é que funciona isso em termos teóricos bora dar uma olhada nisso agora mas sempre isto era só um tempo mas então só um tempo claro imagina ? o o o o Obrigado.